E aí galera, beleza? Quakekiller aqui, dessa vez vim trazer mais um hack para Point Blank. Só que esse é um hack especial, é um hack totalmente em português, 100% traduzido. Então vamos ao que interessa. Estarei deixando na descrição do vídeo o link para você estar efetuando o download. Ele vai sair nesse encurtador de link, o Adfly, você espera 5 segundos, depois é só você cortar, você fechar a propaganda. Sai no site do SendSpace, você faz o download, rapidinho, 2,5 MB. Ele pode falar que é um arquivo malicioso, o Google Chrome. Mas você vai em download no Google Chrome, Ctrl J, e recuperar arquivo malicioso. Ele vai vir no in-ra, você vai ter que ter um in-ra no computador, você vai extrair. Pronto. Você vai pegar o executável aqui e vai executar como administrador. Ele vai abrir mais um, mais um DLL, para baixar mais duas, pronto. Ele é um hack que atualiza sempre. Você pode ver aqui, aguardando, checando, se tem alguma atualização. É um hack que atualiza frequentemente. Então, ele sempre vai estar sempre pegando, sempre funcionando. Aí, quando você estiver assim, aguardando, point blank, você vem e abre o jogo. Esses hacks que tem atualizações frequentes é muito bom, porque o hack sempre vai funcionar. Você não tem que ficar procurando outro hacker, entendeu? Pronto. O jogo que está abrindo... Pronto, galera. Voltei. Como vocês podem ver, o hacker aqui já, ó. Vou fazer o login aqui e vou mostrar para vocês. Vocês podem notar que ele está todo em português, ó. Mostrar nome, mostrar linhas. Vou colocar uma senha na sala aqui, para explicar um pouco sobre o hacker. Aqui, ó. Vai ter tudo aqui, ó. Sem recuar, arma, arma não precisa recarregar, munição infinita, atirar rápido. Tem tudo aqui. O Imbud, player, anti-FK, sem respawn, só o que. Aqui você vê as pessoas tudo certinho. É isso aí, galera. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.